Oi gente, hoje vamos fazer um desafio de porcentagem. Observe a tabela de carros mais vendidos conforme a cor. Então vamos observar a cor do carro, as quantidades dos carros mais vendidos e as porcentagens. Então na cor prata, as quantidades vendidas foram 18, porcentagens 30%. A cor preta ou cinza, as quantidades vendidas foram 15, porcentagem 25%. Na cor branca, as quantidades vendidas foram 12, porcentagens 20%. Na cor verde ou azul, quantidades 9 vendidos, porém ainda falta saber a porcentagem. E outros, quantidades 6 vendidos, porcentagens 10%. A porcentagem que falta para completar os 100% da tabela anterior é de... Letra A, 10%, letra B, 12%, letra C, 15% ou letra D, 20%. E aí você já sabe a resposta? Quem disse letra C, 15%? Acertou! Mas por que, professora, é 15%? Se você observar a lógica na tabelinha, nas porcentagens, temos aqui 30%, 25%, 20% e 10%. Então podemos observar que de uma porcentagem para a outra, diminuiu 5%. Veja, 30%, 25%, 20%, qual é a próxima, pessoal? 15% e por último, 10%. Então a resposta é 15%. É isso aí!